Olha, duas pessoas morreram em um acidente na Fernão Dias, agora em Pouso Alegre. Cláudio Flores, põe no ar. As imagens são fortes. Duas pessoas morreram atropeladas por carretas na Fernão Dias, no trecho da cidade de Pouso Alegre. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam em uma moto. Ela teria sido atingida por um carro. O motorista relata o que aconteceu no momento da batida. Eles estavam andando no acostamento, tinha uma carreta mais à frente, aí eles entraram e estava todo apagado. O motocicleta estava todo apagado, aí eles entraram com tudo para o lado esquerdo e eu não tive nem reação para poder parar. Ainda segundo o motorista do veículo, pelo menos uma das carretas teria fugido sem prestar socorro. O corpo de bombeiros esteve no local, mas as duas pessoas já estavam sem vida. Segundo a PRF, as vítimas não tinham documentos e os corpos foram levados para o IML de Pouso Alegre. As causas do acidente serão investigadas. Boa noite, aí você não tem o farol, não está ligado o farol, aí Deus o livre guarda. Imagina, carreta e uma moto, né? Bancada de carreta numa moto. Aí, meu amigo, infelizmente, infelizmente, mais acidente que um fatal, fatal. Fatal você vai acompanhando aqui.